Homem que me chama de bebê, não quero. Homem que me chama de manhinha, não quero. Homem que me chama de teteia, longe de mim, dois ou três quilômetros. Homem que me chama de minha véia, passa reto, não manda nem mensagem, eu nem atento. Homem que me chama de vida, quilômetros de distância de mim. Homem que me chama de bebê, tá dizendo que você é uma doidinha, inocente, e que ele manipula, faz de você um joguete, bebê. Homem que te chama de manhinha, tá te chamando de velha. E tem mais, ele vai dizer para as meninas bem novinhas, que tu é mãe dele de fato. Observe, se ele não toma distância da mesa, e grita lá do meio da juventude, manhinha, eu volto já. Não quero. Homem que te chama de vida, é o pior tipo de homem que tem, falso. E que chama de teteia, já tá dizendo que ele não tem nada na cabeça. Não quero.